Hoje dando início ao terceiro festival do abacaxi na cidade de São Domingos do Maranhão que agora é por lei a capital maranense do abacaxi. E você pode acompanhar nesse momento um grande adesivaço realizado pela Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão através da Secretaria de Agricultura com parceria de todas as secretarias para dar o pontapé inicial para o maior festival da região central do Maranhão. Graças a todos os nossos produtores, trabalhadores, todos os nossos que envolvem a cadeia da abacaxi Cultura hoje estamos sendo em excelência, em qualidade, a princesinha maranhense, a capital maranhense da abacaxi Cultura. Então é grande a felicidade hoje de estar dando o pontapé inicial para essa festa essa festa que visa abrir e atacar cada vez mais a nossa cultura, os nossos produtores, os nossos agricultores e é com esse intuito que nós queremos continuar trabalhando. Mostrar aí a potencialidade de São Domingos. Fico muito feliz, fico muito grato pela oportunidade dada pelo prefeito Cléber Tratozão Primeira-Dama Núbia que sempre nos apoiou e sempre está trabalhando aqui que é essa festa e eu gosto de brincar. Até mesmo a Prefeitura, hoje Cléber não seria prefeito sem essa mulher. Então, parabéns à minha Primeira-Dama, agradeço demais por toda a oportunidade dada. Estamos aqui para mostrar o nosso trabalho, mostrar a nossa garra e dizer a todos os produtores, trabalhadores estamos aqui de braços abertos, de portas abertas para recebê-los. Agradecer imensamente a cada um da Secretaria de Agricultura, técnico, agrônomo, serviços gerais, todos que fazem essa família da Secretaria de Agricultura. Muito obrigado por todo o empenho, por toda a ajuda. E agradecer ao nosso principal estrela também, que é o produtor rural. O terceiro festival conta com o apoio de todas as secretarias municipais empenhadas em um só objetivo, que é levar a cultura e a agricultura de São Domingos do Maranhão para todo o estado. Estamos aqui reunidos hoje, somos parceiros da Secretaria Municipal de Agricultura, que é o objetivo do nosso prefeito, Cléber Alves de Andrade, que as secretarias estejam trabalhando sempre de forma intersetorial, levando para o nosso povo, para a nossa população, um trabalho com qualidade. São Domingos do Maranhão hoje é a capital do abacaxi e esse festival impulsiona a economia local do nosso município, gerando renda para a nossa população. É um marco histórico para São Domingos do festival e a gente só pode se orgulhar porque nós somos a capital do abacaxi e produzimos o melhor abacaxi da região. Então temos que agradecer também ao nosso prefeito, a nossa primeira dama, por incentivar os produtores a trabalhar com o seu produto aqui mesmo na sociedade local. O adesivaço também possibilitou para que as pessoas pudessem saborear produtos derivados do abacaxi, como geladinho, licor e o tradicional abacaxi temperado. E você é o convidado todo especial para conhecer a capital do abacaxi e prestigiar o maior festival da região. Eu quero me estender a todo o público de São Domingos do Maranhão e toda a região e convidar a população para vir até São Domingos, para ver este grande festival do abacaxi porque é uma festa pelo desenvolvimento de São Domingos, é uma festa pelo povo de São Domingos, pelos produtores de São Domingos. E hoje nós temos que parabenizar o nosso prefeito Kleber Tratozão por essa iniciativa, o nosso secretário de Agricultura, que tem se empenhado muito, assim como toda a equipe da Prefeitura Municipal de São Domingos. Como você mesmo disse, é uma festa que trata da união. É por isso que a administração do Kleber Andrade é um sucesso. É porque é um conjunto de pessoas trabalhando pelo benefício do município de São Domingos do Maranhão. Por isso, senhores, nós queremos convidar todo o público da região para vir prestigiar a capital maranhense do abacaxi. Música boa, culinária, agricultura e, acima de tudo, muita alegria. E claro que não poderia faltar o boi no rolete, que já virou marca registrada em todos os eventos realizados pela Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão. E a população agradece e parabeniza toda a gestão. Boa, rapaz, tá ótimo, tá bom demais, ó. Não tem pra ninguém não, aqui é o homem sabe fazer mesmo, o homem sabe... Mas tá legal demais, tá bom demais, tô comendo aqui um abacaxizinho aqui, geladinho. E depois tem mais pra nós aí. Muita festa, muita alegria. Todo mundo tá feliz com o homem. E é isso aí. Falar que tá tudo lindo, gente, tá muito lindo. Nosso terceiro festival do abacaxi, a gestão de Cléber Andrade, Fratozão, toda a sua equipe. Você pode ver aí o amor das pessoas com este festival, a alegria, o comércio tá girando, gerando renda e emprego pra nossa população. Tá muito bonito. Venha você também conhecer o terceiro festival do abacaxi de São Domingos do Maranhão, agora a capital do abacaxi. Tá muito lindo, se vem. Tá muito lindo.